Música O deputado Gustavo Seba foi à tribuna para comentar a iniciativa do governo estadual de fazer a regulação de vagas em hospitais. Isaura Lemos fez a defesa da Eletrobras. Ela é contrária ao processo de privatização que está na pauta do governo federal. Durante a ordem do dia, vários vetos foram apreciados. A maioria foi derrubado, como por exemplo, o que vetava a criação de colégios militares em Anicuns e São Simão. O veto ao projeto que reduz a quantidade de certidões para que as prefeituras tenham acesso aos investimentos do programa Goiás na frente do governo estadual também foi derrubado. Outro veto derrubado foi ao projeto que prevê que os partos na rede pública sejam acompanhados por doulas. A derrubada foi por 24 votos a 3. O presidente da Casa, José Vite, também colocou em votação a proposta de emenda à Constituição que prevê a normatização do desenvolvimento urbano nos municípios goianos. A PEC permite a regularização de áreas institucionais e consideradas verdes de loteamentos ocupados por entidades religiosas até dezembro de 2004. Foi aprovada em segunda e última votação. José Vite chegou a subir à tribuna para defender a proposta. Ontem nós fizemos isso regularizando as áreas verdes em relação aos templos religiosos. Enfim, eu não estou anistiando nada, eu não posso, mas eu vejo que isso é fundamental. Muitas pessoas dizem, olha, ali podia ser uma praça, ali podia ser um geuqueia, uma igreja. Olha, a igreja faz parte, a formação religiosa faz parte de uma sociedade que quer ser digna, de uma sociedade onde necessita extremamente de ter valores que nós estamos perdendo ao longo do tempo. TV Assembleia. Informação com credibilidade. TV Assembleia. Informação com credibilidade.